Há um pai que veio de Tete a chorar para ti, vem buscar o filho, não tem condições, não tem nada, está a pedir ajuda para levar a filha, a filha daquelas enroladas está lá, não se move, não é nada, nós dissemos isto enquanto você não levar o teu sangue, você não vai ter sossego, como é que eu vou ter sossego enquanto o meu filho está sofrer? Mas qual é a posição dele neste momento? O pai está a sofrer, estamos a tentar ver se conseguimos algum valor para ele levar o filho. E quanto é necessário para ele levar o filho para o Tete? Para mim, via terrestre aquela criança não seria bom, para mim seria via aérea, sim, seria via aérea, porque é uma criança que não se mexe, não faz nada, mas ele diz que a família vai trazer o nosso filho. E o triste é que no historial da criança vem que o pai morreu, enquanto o pai está vivo, o pai está a sofrer mesmo, sim. Então, nós vamos ajudar a levar esse pai e esse filho para voltarem para Tete? Graças a Deus, graças a Deus, esse pai precisa, depois dele sair para lá, nós vamos entrar em contato com os colegas lá do Inas, para ver se dão algum apoio a ele, porque ele precisa. É certo que houve uma mentira dentro disso tudo, mas não podemos crucificar por isso, sim. Música 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 Boa tarde, meu nome é Elina, é um senhor aqui, então é um bom trabalho, mas é um natural de Tete. Estou emocionada e feliz só de saber que a minha sobrinha vai voltar no convívio familiar. E os 17 anos que ela teve fora de nós não é fácil, foi muito. Estou muito gorda de felicidade, que não foi tão fácil, não foi tão fácil. Agradecer a Deus em primeiro lugar que protegeu a menina, que alguns pensaram que essa menina já não existia mais. Mas Deus ter conservado a miúda, hoje, Caja vai estar conosco. Nem sei em que estado ela está, mas tenho a sensação de que ela está tão bem. E eu quero que ela volte no convívio familiar mesmo e vamos receber ela com todo carinho. Ela se perdeu sim, mas ela foi uma vítima de ser rejeada pela própria mãe. Ela é minha sobrinha, a primeira sorte do meu irmão. Então, quando ela nasceu, nasceu tão bem. De repente, ela teve problemas como se fosse uma epilepsia. Dali, a mãe, o meu irmão estava na vida militar, não teve como estar perto dela. Então, minha cunhada, por ver aquilo tudo, aí achou que tinha que arrumar as malas. Então, ela abandonou a criança, acho que uns três meses. E agora que tem 17 anos. 17 anos fora de casa? Sim, sim. Então, meu irmão, outro irmão, o irmão mais novo, que não é pai da criança, quando pensou em levar aquela menina, fez de conta que o pai verdadeiro não existisse. Achou que não tinha mais outras condições. Minha mãe também estava ausente, ela só, era só ele. Então, não tinha como mais ficar a cuidar da menina. A menina foi parar no infantário. Mas o pai decidiu, ela escou, se veio, foi se entregar e pronto, o pai verdadeiro sou eu. Só que a mãe abandonou, nem agora, quando ligamos para a mãe, a mãe sempre rejeita da menina. Eu disse, aquela que é a nossa benção. Então, o meu irmão decidiu que preciso da minha filha. Então, vieram, me perguntaram, eu respondi que sim, aconteceu dessa maneira. Por lá fui, disseram que a miúda tem que ir para a Tete, ao lado da família, no convívio familiar nosso também. Então, a mínima história que eu tenho dela é... Vínhamos tentando, mas não aquela maneira de se entregarmos. Minha mãe, desta vez, decidimos, tínhamos que entregarmos e queremos também estar ao lado dela. É uma benção. Independente, mesmo que ela seja deficiente, seja o que é, ela sempre tem autonomia de estar connosco também. Eu, pelo que aconteceu connosco, não foi tão bom. Porque, praticamente, nós abandonamos a menina. Abandonamos. Eu me sinto também culpada, muito culpada. Então, gostaria que os outros não fizessem como o que nós fizemos. Porque ela, essa pessoa deficiente, necessita também convívio familiar. Eu, durante esses 17 anos, nunca vi uma menina. Eu, durante esses 17 anos, nunca vi uma menina. Eu, durante esses 17 anos, nunca vi uma menina. Eu chamo-me Aldo Augusto. Sou funcionária daqui do Infantário desde 2015, estou na área de assistência social. Nós sentimos-nos tristes, mas também felizes, porque a menina Mira vai junto da família dela. Não é fácil ela sair de nós, uma vez que estamos com ela aqui no Infantário desde os três anos dela. E hoje, estar com 17 anos não é muito fácil, mas estamos felizes. E agradecemos essa bênção que nós recebemos aqui na nossa casa. Estamos muito agradecidos mesmo. Tchau! 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 Música 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 Amide Música 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 Estou a levar a menina para casa, estamos a ir de verdade, parece que o caminho já está muito aberto, vamos pela paz, creio que continuemos com essa paz para frente, sejamos bem, fazer de tudo para tudo para que estejamos bem com ela. Estou sentindo a presença de Deus, que na verdade Deus existe, glorificante e maravilhoso, acredito nisso tudo. Estou sentindo a presença de Deus. Estou sentindo a presença de Deus. Estou sentindo a presença de Deus. Amém. Estou sentindo a presença de Deus. 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 Nós acolhemos até a data da integração, mas antes veio o senhor Jorge, que é o pai que vinha visitar. Nós questionamos, visitar a quem? A mira. Quem é a mira para o senhor? Eu sou pai da mira. Daí fizemos um trabalho com o senhor Jorge, ele manifestou o interesse de querer levar a mira para terra. Só que ele não tinha condições de levar a miúda para terra. Conseguimos apoio e cá estamos com a mira para fazer a reintegração na família. Sim, nós somos da Igreja Ministério das Nações para Cristo. Fomos reunidos com essa missão de acompanhamento da criança até neste lugar. Tem certas perguntas a fazer para a família da criança. Agora que a criança já está de regresso à casa, como será a vida daqui em diante? Eu creio que vamos nos adaptar e faremos o máximo com que ela sinta essa vontade aqui em casa. Quanto a viagem... Quanto a viagem... Não, eu era assim, direto que agradeço, né? Que é o caminho do bem de lá para cá, este caminho grande. E feito a entrega para mim, é que agradeço. Agradecer a esta mão, que é a quantidade espiritual, que é elevada no futuro. Às vezes. Pode pensar que a criança não está dando sentido. É um fórum de maio... É um fórum de maio e uma espécie. É cinco fórum que acontecem na busca. Ela é uma fórum para fazer o mesmo momento. É uma fórum de maio.